Então pessoal, eu abri a sementeira, minha estufa, é uma mini estufa, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então ela vem essa parte aqui branca, essa parte ela evita, eu já tinha mostrado uma pra vocês aqui no canal, é uma só que ela é menorzinha, essa daqui ela é um pouquinho maior, material eu não gostei muito não, é bem mole, não tô mole, mas ele é um pouco mole, mas aí você coloca aqui assim, e vai fazer com que a água não fique vazando, fique aquela melequeira, então põe aqui assim, aí a gente vai plantar, e vai colocar, vai colocar essa outra parte dela aqui, ela tá, como ela ficou um tempo na embalagem, ela tá meio amassada, então eu vou ter que colocar alguma coisa aqui por dentro, pra ela poder esticar isso daqui, pra cobrir tudinho, senão aqui vai ficar aberto, mas aí ela faz aquele efeito estufa. Eu vou plantar algumas coisas aqui, eu vou dar algumas diquinhas pra vocês, tá, pra quem tá começando. Tem vários tipos de hortaliças aqui, eu tenho salsinha, coentro, tenho cebola, tenho ervilha, tenho rabanete, tem tomate, tenho couve aqui, e eu vou explicar pra vocês mais ou menos, como que eu preparo a sementeira pra plantar. Então assim, cada semente, o legal é você plantar de uma forma, algumas sementes vão mais sementinhas no buraquinho, e outras, o legal é colocar só um. No caso da salsinha, vamos colocar um punhadinho, porque quando a gente planta a salsinha, elas são bem pequenininhas assim, e a gente vai arrancando uns galinhos dela pra ir usando, e vai nascendo mais, então o legal é colocar um punhadinho dela aqui. E aí a gente cobre. O coentro, apesar da semente dele ser um pouquinho maior, é o mesmo esquema, vai nascer um raminho, né, vários... tipo um buquezinho, digamos assim. Mesmo a semente sendo grande, a gente também planta um punhadinho em cada buraquinho. Agora, eu vou plantar a ervilha. No caso da ervilha, ela é bem grande. É uma ervilha mesmo. Então assim, não dá pra plantar várias ervilhas e depois separar. Uma porque a ervilha é um pouco delicada. Então, o legal é a gente plantar um por buraquinho. Um por célula. Ó, outra aqui. E outra aqui. Gente, eu tô plantando coisas de... que dá pra plantar no inverno aqui, tá? No caso da couve, é como o brócoli. Ó como que ele fica, ó. Então, o legal também é eu plantar um por... por célula. Se eu colocar mais sementes aqui, depois vai me dar o trabalho pra separar. Então, é melhor eu colocar um só por célula. Olha só a semente da couve. Mesmo ela sendo pequenininha, o legal é plantar um por célula. Mas eu vou colocar dois por célula. Porque eu quero plantar outras coisas também. Então, pessoal, no caso da cebola, eu nunca plantei. Mas eu imagino que ela cresça igual a cebolinha. E a cebolinha a gente planta igual a salsinha e o coentro. Só que no caso da cebola, eu acho que cada... cada modinha, cada semente vai virar uma cebola. Ou seja, então, talvez eu vou ter que plantar ela, tipo, igual rabanete. Ou plantar ela um pouquinho mais separada, assim. E na hora que ela tiver um pouquinho maior, separar e plantar no lugar definitivo. Ou eu planto um em cada buraquinho. Então, eu não sei. Mas eu acho que eu vou colocar um em cada cantinho. Vou colocar cinco. Um em cada... Um aqui nesse canto, aqui, e um no meio. Então, cada celulazinha dessa, eu vou colocar cinco sementinhas. Olha só a sementinha da cebola. Dá pra separar e colocar uma em cada buraquinho. Então, eu vou colocar cinco. Porque eu não sei também se é difícil de nascer. É a primeira vez que eu tô plantando. Então, eu vou plantar desse jeito. Porque eu vou ser obrigada a separar. Então, pessoal. Eu vou colocar algumas sementes de tomate. Pra crescer. Porque, assim, como demora um pouquinho, né? O tomate. Então, eu já vou colocar algumas sementes pra germinarem agora. Pra quando chegar na época, eu fazer o transplante. Dessa vez... Sempre eu planto tomaticos, né? E dessa vez eu quero plantar tomates grandes. Eu vou plantar esse coração de boi. Eu vou plantar o suíte... Suíte marmande. Marmande? Acho que é alguma coisa assim. E vou plantar um outro tomate gigante. Que eu já mostrei aqui no canal. Que ele fica enorme, assim. São esses três tipos de tomate que eu vou plantar. Talvez eu plante um cereja. Mas, por enquanto, eu vou aproveitar pra germinar esses. Eu poderia colocar também. Acima do tomate, eu posso colocar mais que um. E separar depois. Como eu já mostrei aqui pra vocês. Que tomate não tem segredo pra plantar. Mas, como esses daqui. Assim, como eu sempre planto, assim, bastante. E acaba jogando fora. Então, eu não vou desperdiçar semente. Eu vou plantar umas... Como eu não vou plantar vários pés também. Eu vou plantar umas quatro sementinhas de cada um. Na floreira. E separar as mudas que estiverem mais bonitas. Maiores e fortes. Aqui, ó. Tomate coração de boi. Eu posso colocar tudo junto e separar depois. Mas, eu também posso colocar um pouquinho mais afastado. Pra facilitar na hora de... De transplantar. Vou plantar quatro aqui. Poderia colocar um por célula também. Mas, é como eu falei. Eu quero aproveitar isso daqui ao máximo. Se eu colocar um em cada um, eu vou acabar perdendo o espaço. Então, eu vou colocar... Vou plantar quatro aqui e depois eu separo. O tomate não tem muito, assim, segredo pra separar ele, não. Então, eu tenho algumas sementes aqui. Eu já mostrei pra vocês. Esse daqui é um porta comprimidos. E é muito legal, gente, pra guardar sementes, assim. Porque não são muitas, ó. Então, eu vou plantar esse suíte marmande. Que eu já mostrei aqui também no canal. Vou plantar também pimenta, gente. Comprei essas pimentas, tá? A bagaceira. Tá uma bagaceira, mas... Essa daqui secou. Essa daqui ainda tá meio mole. Essa daqui é uma pimenta laranja. Eu achei interessante. Essa é tipo... A nossa dedo de moça, só que ela é bem compridona, assim. Igual essa daqui também. Essa daqui é uma amarela bem bonita. E aí, eu peguei pra plantar. E essa daqui é aquela pimenta... Essa daqui é ralapenho. Só que ela tá dessa cor porque ela amadureceu, né? Quando eu comprei, ela tava verdinha. E eu peguei pra poder plantar também. Tomara que não esteja podre dentro. Ela, a semente, né? Vou plantar a pimenta. Não sei se é época. Não faço ideia se é época ou não. Mas eu vou aproveitar pra plantar. Aqui eu tenho o suíte marmande. Vou fazer o mesmo esquema. Escrevi aqui coração de boi, né? Essa daqui, pra eu não perder. E vou fazer um furinho aqui. Pra colocar os outros tipos de tomate que eu quero plantar. Vou furar essa daqui também. Como eu não tenho muita dificuldade pra separar o tomate, então... É como eu falei, eu vou plantar assim, bem pertinho do outro, que aí eu separo. Se não... Assim, se eu não fosse plantar outras coisas, eu colocaria um por célula. Mas como eu não tenho espaço e nem espaço aqui pra plantar, então eu nem vou plantar assim mesmo. Então eu vou colocar uma sementinha aqui do suíte marmande. Então eu vou plantar o gigante, ó. Olha o tamanho das sementes dele. Eu tirei a polpa, né? Aí coloquei pra secar. Então a semente dele é bem grandona. E aí eu vou colocar um por buraquinho aqui. Pode ser que uma semente ou outra não... Esteja oca. Mas... Se nascer dois, já tô no lucro. Porque eu não vou ter espaço pra tanto tomateiro assim. Então eu vou separar os que tiver mais forte. Eu vou identificar aqui, porque como eu plantei muitas outras coisas, eu acabo esquecendo. Tá? Quando eu tiver grande, eu vou saber o que é o que. Mas tomate não dá pra saber. Porque do cereja até esses daqui, eles são praticamente assim... Do mesmo tamanho, são iguais. Mas eles só vão mostrar que eles são cereja ou grandão mais pra frente, né? Que aí o tamanho das folhas dá pra gente saber. Mas eu prefiro marcar agora pra não dar rolo aqui. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre o rabanete. O rabanete é legal você plantar ele direto. Só que eu já plantei ele assim na... Na sementeira e depois passei definitivo pro canteiro. Já mostrei aqui também no canal a colheita. Acho que eu mostrei a colheita de rabanete. E eu plantando ele, mostrando o passo a passo dele crescendo. Esse rabanete aqui, ele é um rabanete que ele fica bem pequenininho assim. Coisa mais fofa que tem. E esse daqui eu nunca plantei, é o Flamboyant. Eu abri, eu tentei germinar ele e não foi. Eu vou tentar germinar ele mais uma vez. Olha, ele é mais compridinho. E tem essa pontinha aqui branca. Agora eu tô em dúvida se eu planto lá. Se eu planto lá direto junto com as couves. Ou se eu coloco em outro vaso. Não sei, ainda tô decidindo. Mas eu quero muito plantar rabanetes. Ainda esse mês. Eu vou abrir aqui o ralapenho. Ainda tá bem assim, bonzinho as sementes por dentro. Eu vou pegar umas sementinhas. E vou plantar junto. E aí depois eu separo. Igual o tomate. Que nem eu falei. Algumas sementes você pode plantar. Que nem plantar aqui igual a ervilha, que é só um. Você pode colocar um. Cada um vai ser até melhor pra você. E aí a mudinha vai crescendo. E você não precisa separar. Você só arranca o torrãozinho daqui e transplanta. Só que, como eu já falei. Como eu não tenho espaço. O legal seria isso. Plantar um por célula. Como eu não tenho espaço. Eu vou colocar um pouquinho assim. E depois eu separo. Eu não tenho dificuldade pra separar as mudinhas depois que ela nasce. Mas quem tem dificuldade em separar. Planta já separado. Ela já tá bem seca. Talvez seja até as sementes vão germinar com mais facilidade. Só não posso esquecer de lavar a minha mão. Eu não sei o nome dessa pimenta. Eu vou colocar pimenta laranja. E depois, pra molhar, o ideal é que seja assim, ó. Com borrifador. Pra semente não ir lá pra baixo. Pra você não perder. Então aí a gente vem molhando assim com o cuidadinho. Coloquei o papel ali, mas... Eu vou molhar bem pouquinho assim com o cuidado. Ai caramba, tá molhando a semente. Eita, Prilói. Já deu ruim aqui. Oh não! Oh não! Oh não, 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 não. Tá vazando tudo aqui. Uma porcaria esse regador. Molhar bem assim. Porque como é a primeira... Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de plantar junto comigo. E acompanhe os próximos vídeos que eu vou mostrar aqui. É o crescimento. Eu sempre tô mostrando lá no Instagram também. Alguma coisinha da horta. E conforme for crescendo, eu vou mostrando pra vocês nos próximos vídeos. Não deixe de acompanhar a gente. Se inscreve se você não é inscrito. A maioria do pessoal que assiste os nossos vídeos não são inscritos. Então eu vou pedir pra vocês, por favorzinho, se inscrever no nosso canal. Dá aquele like. E... Comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui! Fui!